E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso DesignCast. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre quanto você deve cobrar pelo seu trabalho. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quem está começando na área do design gráfico. Normalmente, você fica com dúvidas, você não sabe quanto vale o seu serviço. Então eu vou dar algumas dicas bem legais aqui. E vamos iniciar aqui, para a gente ir por partes. Imagina que você está entrando agora nessa área. Você está começando a aprender sobre a profissão do design gráfico. Você não tem nenhum cliente ainda, mas você já está montando o seu portfólio. Você já está fazendo as suas artes aí, querendo começar a cobrar pelo seu trabalho. Como que você pode iniciar? Qual que vai ser o seu parâmetro de preço? Normalmente, o preço pode variar dependendo do lugar onde você mora. Se você mora em uma cidade pequena, do interior, o preço normalmente é 1. Se você mora em uma cidade grande, uma grande capital, o preço já vai ser outro. Porque o lugar influencia na precificação. Os serviços prestados por um profissional do interior vai ser diferente dos serviços prestados por um profissional ou por uma empresa de uma grande cidade. Isso daí é fato. Então, qual é o melhor modo de você saber como cobrar na sua região? A sugestão é, vá a lugares que prestam este tipo de serviço. Você poderia, por exemplo, procurar uma gráfica. Procure uma gráfica que presta serviços, tanto de impressão quanto de criação. Tem gráficas que fazem a criação também. Criam ali cartão de visita. Eles vão criar folders, panfletos. Criam até logotipo. Às vezes não vai ser uma gráfica. Às vezes vai ser um escritório de comunicação visual. Então, você vai procurar um escritório que ofereça esses serviços para você saber o quanto eles cobram. Às vezes uma agência ou um profissional independente, um designer gráfico e freelancer, você pode ir nesses lugares e pedir um contato de um designer. Você fala assim, olha, eu estou precisando de um designer gráfico para um trabalho. Vocês podem me dar um contato? Vocês conhecem alguém? Eles vão dar um contato para vocês. Vocês entram em contato com o designer e pedem um orçamento para ele. Fala assim, eu quero fazer um cartão de visita. Quanto que você cobra? Aí, eu quero fazer um logotipo. Quanto que você cobra? Aí, você vai perguntando. Você vai tendo uma noção na sua cidade de quanto que eles vão cobrar. De quanto que é cobrado por esse trabalho. Tá bom? Isso vai mudar de uma cidade para outra. Vai mudar de uma região para outra. Mas é um parâmetro inicial para você. Para você já saber o quanto você vai cobrar. Eu acho que essa é a dica mais legal. Essa é a dica mais legal por quê? Porque você já vai ter uma noção da sua região. Você vai ter uma noção real de quanto é cobrado. É diferente de você ver um videozinho na internet. Alguém dando uma dica que não se aplica aonde você mora. Vai ser um lugar diferente. Então, esse é o modo mais correto para você saber na sua região. Tá bom? Você vai cobrar o mesmo que eles cobram? Aí, vai depender. Tá? Vai depender do quê? Primeiro, a qualidade do seu trabalho. Ah, eu estou começando agora. Meus primeiros trabalhos. Então, de repente, você pode cobrar um pouquinho mais barato. Pega aí um preço que você viu que é comum na sua região. Abaixa um pouco ele e começa cobrando esse valor. Ah, você vai ganhando experiência. Você vai começando a atender seus clientes aí. Está começando a ficar mais bonita as suas artes. Aí, você já vai subir o seu preço para o mesmo nível das pessoas que trabalham aí na sua região. Então, agora, o meu trabalho já está em uma qualidade melhor. Eu vejo que está melhor do que das pessoas que moram aqui por perto. Então, agora, você já vai poder subir um pouco mais o seu preço. Então, você vai fazendo esse ajuste no seu preço, na sua precificação, no decorrer da sua carreira. Certo? Mas, ou seja, começa por baixo. Não tenha vergonha disso. Não está errado você fazer isso. Tá bom? Eu comecei assim. Eu comecei lá embaixo, cobrando bem baratinho pelos meus trabalhos. E depois eu fui subindo e fui aumentando aos poucos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Tá bom? Então, você tem que fazer esse ajuste. Bom, você começou a cobrar. Você começou a precificar seu serviço. Como que você pode aumentar o valor do seu trabalho? Como que você pode cobrar mais? Bom, vou dar uma dica bem legal para vocês. Você pode começar a cobrar um pouco a mais levando em conta a sua agenda ou a demanda de serviço que você tem. Vamos supor que você trabalha bem fazendo um logotipo por semana. Vai. Estou dando um exemplo básico aqui, tá? Às vezes você leva mais tempo para fechar um logotipo. Dependendo dos serviços. Se for com uma identidade visual completa, né? Mas, dando um exemplo. Um logotipo por semana. Então, você vai pegar esse logotipo para fazer na semana e para você está bom. Você não precisa de mais trabalho do que isso, porque isso vai tomar seu tempo. Então, alguém apareceu querendo um trabalho. Você pode oferecer para ele o valor mais alto para que compense para você pegar esse trabalho. Porque você vai ter que incluir na sua agenda. Você vai ter que colocar dentro da sua agenda de trabalho uma coisa a mais que vai fazer com que você trabalhe um pouco mais. Às vezes, comece mais cedo ou trabalhe até um pouco mais tarde. Então, tem que compensar para você. Então, você já vai poder jogar o seu preço um pouco mais acima. Então, se você cobrava um tanto, você vai cobrar um tanto a mais para fazer esse trabalho. Se a pessoa fechar com você, se a pessoa concordar em fazer esse trabalho, vai compensar para você porque você colocou um preço a mais. Mas, você já vai ter uma métrica. Você já vai saber que você pode cobrar esse tanto a mais em seus trabalhos futuros que as pessoas vão pagar. Certo? Então, assim você já vai sentindo. É um feeling. Você vai sentindo como as pessoas estão enxergando o seu trabalho e o quanto elas estão dispostas a pagar pelo seu trabalho. Certo? Então, acho que esse modo de fazer é muito legal. Você começa cobrando um preço fixo. Você está atolado de serviço. Então, se for entrar alguma coisa a mais, tem que compensar. Cobra mais caro. E daí, se você viu que esse preço está bom, beleza. Continua com ele. Você continua cobrando esse valor. Então, eu fiz isso muito aí no decorrer dos anos, conforme eu fui trabalhando como designer gráfico. Tá bom? Muita gente tem o costume de cobrar por hora de trabalho. Está errado fazer isso? Não está, tá? Eu até aconselho que você cobre por hora para alguns trabalhos específicos. Eu vou explicar direitinho isso para você aqui. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo ensinando a cobrar por hora. Tem uma calculadora que você insere várias informações nela e ela te dá o quanto você deve cobrar pela hora do seu serviço. O que você insere nessa calculadora? Você vai inserir, por exemplo, suas despesas mensais, o aluguel que você paga no escritório, ou então da sua casa. Você vai inserir o orçamento seu para férias, ou então para você comprar um equipamento novo. Várias coisas você vai colocar ali e o quanto você quer ganhar no mês. Daí ela vai fazer os cálculos lá e vai te dar o valor final para você cobrar por hora de trabalho. Isso é interessante? É interessante fazer para alguns serviços. Eu já vou te explicar. Se você quiser aprender a usar essa calculadora, quiser ver esse vídeo que eu estou falando, que eu ensino a fazer isso, eu vou deixar para você num card aqui em cima. E vai aparecer também lá no final do vídeo. Eu vou colocar para vocês este vídeo para vocês verem como você faz, tá bom? Bom, quando é interessante você cobrar por hora de serviço? É interessante você cobrar por hora quando é um trabalho pequeno. Vamos supor que você vai pegar aí um cartão de visita para fazer, de um cliente. Com um cartão de visita, você vai gastar o quê? Uma hora nele? Às vezes nem isso você gasta num cartão de visitas. Então você vai colocar o preço de uma hora de trabalho nele. Você já sabe mais ou menos quanto é a sua hora para compensar para você. Você não pode cobrar muito menos que isso. Bom, eu peguei agora um projeto grande. É um projeto de identidade visual de uma empresa grande. Esse projeto vai ter outras peças gráficas, vai ter a fachada da empresa. Então é um projeto que vai demandar muito tempo de trabalho. Você nem sabe ao certo quantas horas você vai gastar. Você pode até calcular mais ou menos a quantidade de horas, mas você não sabe ao certo quanto vai ser. Então, para isso, você tem que cobrar um preço mais alto. Certo? Por que você vai cobrar um preço mais alto? Primeiro, é para uma empresa maior. E segundo, é um preço que vai ter que compensar o prazo que você não tem muita noção ainda que você vai ter. Às vezes, tem projetos que vão se estender por um mês, por um mês e meio, por dois meses. Eu já tive projetos que se estendeu por três meses ou mais. Dependendo do tamanho do projeto, é difícil você saber. Então, cobra um valor que seja condizente com a quantidade de trabalho que você vai ter. Lembra que quando você pega um projeto grande, você não consegue pegar outros trabalhos em conjunto. É difícil você pegar um projeto grande como esse e ficar pegando outros trabalhos menores. Você vai acabar se enrolando. Então, para compensar essa falta desses trabalhos menores, você tem que cobrar um preço justo. Por isso, você cobra a mais por projetos que são grandes. Certo? Eu não vou te dar um número, um valor específico, porque cada projeto vai ter uma quantidade de serviços que você vai ter que realizar. Quando você for trabalhando, você for começar a fazer os seus serviços, você já vai ter uma boa noção de quanto você cobra por um logotipo, quanto você cobra por uma fachada, quanto você cobra por um impresso, alguns tipos de impressos. E daí, quando aparecer um projeto grande para você, que você vai pegar que são várias coisas, então você vai somar tudo, você vai colocar um valor a mais pelo tempo, pela atenção que você vai dar ao cliente, e daí você cobra, oferece o valor final para ele. Certo? Então, é mais ou menos assim que você vai fazer para precificar. Por hora e também por projeto, dependendo de trabalhos aí que você for pegando. Uma dica interessante para vocês aí a mais, tá? É legal quando você cobra preços diferentes de clientes diferentes. Como que você vai saber fazer isso, né? Do que eu estou falando? Por exemplo, quando você tem um amigo aí, seu amigo está começando um negócio, aí ele chega até você e ele pede para você criar um logotipo para ele. Ele pergunta quanto você cobra para criar um logotipo. Então, imagina esse caso, tá? Deixe esse caso de lado. Imagina agora que uma loja que fica localizada no centro da cidade, entra em contato com você e pede para você criar um logotipo. Então, olha só, o seu amigo, ele não tem nada, ele não tem uma loja e está começando um negócio. E a loja lá do centro, ela já está estabelecida, ela já tem anos já, às vezes ali no ponto dela, já tem uma clientela fixa. Percebe o tamanho de cada um deles? Então, um é um cliente bem pequeno, outro é um cliente maior. Tente imaginar agora uma loja de um shopping center. Então, essa loja do shopping, ela vai ter um fluxo de clientes bem maior, o seu trabalho vai ter que ser mais refinado, você vai dedicar mais tempo na criação dela para entregar um trabalho à altura do que a loja merece, que a empresa merece. Então, você já vai ter que cobrar um preço diferenciado. Percebe? Então, dependendo do tamanho do seu cliente, você vai saber cobrar preços variados. Você pode cobrar um preço por hora para fazer um serviço pequeno para um cliente que está começando, que é um negócio bem pequeno. Você pode também cobrar por um projeto, para uma empresa maior, para uma loja maior e assim por diante. Quando a gente fala de empresas, tem empresas, por exemplo, que são fábricas grandes, que têm mais de uma sede, tem empresas que são multinacionais. Eu já prestei serviço para empresas desse porte. Então, você fecha projetos, muitas vezes, que está na casa de 10 mil reais, de 20 mil reais, por um projeto de um trabalho para uma empresa dessas. E você não vai cobrar isso de uma pessoa que está começando agora, que vai abrir uma empresa agora. Então, essa diferença de valores, ela é importante para você, para o seu dia a dia. Até porque, por exemplo, uma pessoa que está começando, ela não vai querer pagar um valor alto, certo? E também uma empresa grande de renome, ela não vai querer pagar um valor baixo, porque ela sabe que um valor baixo, muitas vezes, é um profissional que não está à altura da qualidade que eles esperam. Então, você tem que saber ter esse equilíbrio no seu dia a dia, nos seus projetos. Vai chegar uma hora, tá? Vai chegar uma hora que você não vai pegar mais trabalhos pequenos. Isso aí já aconteceu comigo. Antes, eu pegava todo tipo de trabalho que aparecia, todo tipo. Depois, só passando um tempo, eu comecei a recusar trabalhos. Eu fui recusando, 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 porque eu tinha uma série de trabalhos maiores que estavam tomando conta do meu trabalho. Depois, eu peguei trabalhos maiores ainda. E daí, eu não pude continuar atendendo a maioria das pessoas que vinham até mim. Chegou um ponto que eu passei a ter uma série de clientes fixos. E são esses os meus clientes todos os meses. Raramente, eu estou abrindo brecha para um cliente novo entrar, porque eu tenho clientes grandes que consomem a minha agenda e só vou abrir brecha nessa agenda se valer realmente a pena. Percebe? Então, vai chegar uma hora que vocês vão chegar num nível assim. Vocês estão começando agora, vocês vão aprender a cobrar agora, mas vocês vão, aos poucos, tendo essa vivência de mercado. Aprende a cobrar para pessoas menores, para empresas maiores. Quando você pegar um serviço de uma empresa maior, você vai saber, você vai perceber a diferença. Você vai notar o porte da empresa, você vai perceber o quão ela trata você, como que ela entrou em contato com você. Você vai notar que uma empresa maior, ela vai exigir coisas que você não vai ter que uma empresa pequena. Muitas vezes, um serviço individual para uma pessoa pequena, você não vai fazer um contrato, você vai ter menos formalidades do que para uma empresa grande. Então, com o tempo, você vai tendo esta vivência, tá bom? Então, tenta colocar isso na sua mente. Você está começando agora, você vai fazer uma pesquisa na sua cidade, pesquisa aí as pessoas, como elas cobram, como os profissionais cobram, estabelece um valor inicial, vai aos pouquinhos aumentando este preço, conforme você se sentir confortável para fazer isso. Ah, o seu portfólio ficou mais bonito, ficou melhor. Sobe o preço. Ah não, eu posso escolher um período do ano que eu vou subir meu preço um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Sobe o preço a cada seis meses. Se o cliente estiver perguntando por que você subiu o preço, está cobrando mais caro, explica para ele que tudo sobe, está subindo, todas as coisas sobem, o preço esporadicamente, e o seu serviço também. Então, para você continuar trabalhando com ele, você vai ter que subir o preço. Seu cliente, quando ele está com você, quando você fideliza um cliente, ele não vai se importar. Ele pode até achar ruim, ele pode até falar assim, o louco, você subiu o preço, mas ele vai ficar contigo, porque ele já confia em você, dá trabalho para ele, procurar um outro profissional, que é a confiança num outro designer. Se ele já está com você, ele vai aceitar que você suba o seu preço. Então, tenha isso em mente. E procura fazer um estudo levando em conta, se você for entender uma pessoa pequena, quanto você cobraria? Uma pessoa média, quanto você cobraria? Uma loja, ou então uma fábrica, quanto você cobraria para uma empresa grande, uma multinacional? Procura criar mais ou menos um padrão para isso. Com o tempo, você vai conseguir fazer isso e daí vai ficar natural para você, tá bom? Tem coisas que só a vivência sua no dia a dia, como designer, só o seu trabalho, só você atendendo os clientes, a sua convivência com eles, que vão mostrar para você o melhor caminho. Então, você tem que aprender na prática. Isso daí é com todo designer. Todo designer gráfico passa por isso. E não adianta eu falar para você assim, não, você tem que cobrar tanto pelo seu trabalho. Não adianta, por quê? Eu não sei qual é o seu trabalho, o seu trabalho não é igual ao meu, o meu trabalho não é igual ao de outro designer. Então, a gente tem, é uma luta individual que você tem, você tem que aprender a fazer isso. E os caminhos mais fáceis são seguindo essas dicas aí, esse caminho que eu estou passando para vocês. Eu sei que esta dúvida é uma dúvida que muitos designers têm, muitas pessoas que estão começando na área têm, mas também existem outras dúvidas. Então, deixa para mim aqui nos comentários outras dúvidas que você tem neste começo de carreira, para que eu possa fazer um vídeo próprio para você, para ajudar você a solucionar essas dúvidas. Eu vou deixar para vocês links aqui na descrição deste vídeo, dá uma olhadinha lá, vai ter treinamentos e outras coisas legais, tem meu e-book chamado Jornada Freelancer, onde eu falo bastante sobre como se organizar para se tornar um profissional freelancer dentro da área do design gráfico ou de outras áreas. E eu vou deixar para vocês aqui agora na tela um vídeo, que é o vídeo onde eu mostro a calculadora para você precificar sua hora de trabalho. Então, dá uma olhadinha neste vídeo aqui, eu acho que vai ser de ajuda para você e eu espero vocês lá no próximo vídeo. Valeu!